Boa tarde pra você, bem-vindos ao Bande Cidade 1ª edição. No jornal de hoje, você vê o descaso das autoridades com dinheiro público. Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo revela uma série de obras paradas nas cidades da região. Em Caçapava, construções de uma creche, de um posto de saúde estão abandonadas. E ainda moradores de Jacarei caem em golpe, que terão causado mais de 20 milhões de reais em prejuízos. Quarta-feira, 3 de julho, este é o Bande Cidade, claro, que eu conto com a sua companhia. Desde 2017, os moradores de Caçapava aguardam pela entrega de uma unidade de saúde na Vila Galvão e uma creche escola no bairro Guaramirim. O problema é que até hoje apenas as paredes foram erguidas e a construtora que venceu a licitação na época abandonou o canteiro de obras. Os projetos fazem parte de um relatório do Tribunal de Contas do Estado, que apontou uma série de construções inacabadas na nossa região. Por aqui, nada de muro ou qualquer outra proteção. Apenas o Mato Alto cerca este monte de concreto, onde deveria ser uma unidade especializada em saúde na Vila Galvão, em Caçapava. No projeto original, o prédio teria dois andares e muitas salas para atendimento médico e odontológico. Mas hoje não passa de uma obra abandonada. Revolta total, né? Porque o dinheiro que a gente paga imposto e ver essas coisas paradas dá muita revolta na gente, com certeza. O terreno é da prefeitura, mas a obra era de responsabilidade de uma empresa que venceu a licitação em 2016. O local deveria ter sido entregue em julho de 2017, mas até agora, nada. O orçamento total foi de 940 mil reais, mas como a empresa não entregou tudo, recebeu 210 mil pelo serviço. Segundo o secretário de obras de Caçapava, a construtora recebeu pelo que entregou, 22% da obra. Depois disso, foi multada e ficou por isso mesmo. A partir do momento que essa obra é paralisada, daí o que acontece? Se você for fazer uma nova licitação, a gente tem que fazer de novo, retomar o projeto, porque ela já fez 20%. Então agora a gente tem que ir lá, exatamente, fazer um novo cronograma dos 80% que faltam, fazer de novo um novo preço, um novo cronograma. E agora, para setembro, deve ir de novo para a licitação, para uma nova empresa recomeçar essa obra. E tem mais obras inacabadas que eram tocadas pela mesma empresa. Agora estamos no bairro Guaramirim. Aqui a história se repete. Também em 2017, a construtora deveria ter entregue uma nova creche escola, coisa que nunca aconteceu. 934 mil, 571 reais e 10 centavos. Esse foi o valor do orçamento que a empresa deu à prefeitura para entregar uma creche pronta. Mas isso foi em 2016. Estamos em 2019 e o que a empresa entregou é isso aqui que vocês estão vendo. E por esta obra inacabada, a empresa também recebeu mais de 200 mil reais. Os dois projetos estão no relatório do Tribunal de Contas do Estado, que mostra um raio-x das obras inacabadas em várias cidades paulistas. Segundo o secretário de Obras, a prefeitura não tem o que fazer quando uma empresa que venceu a licitação não entrega a obra, a não ser multar e abrir nova licitação. O que deve acontecer ainda esse ano. Para a empresa que vai chegar agora, ela sabe que vai pegar uma obra que já tem 20%, ela vai pegar os outros 80% e com cronograma novo, com novos preços, novos custos. Então é independente. Para a nova empresa, será uma nova obra. Enquanto isso, a população fica sem um serviço. Nós procuramos a construtora que venceu a licitação na época, mas não conseguimos retorno. Sobre a creche, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informou que aguarda a retomada da obra para a liberação do restante do dinheiro. Unidades de estratégia da família de Aparecida estão com atendimento parcial nesta quarta-feira. Com o fim do contrato da empresa responsável pelo serviço na cidade, A Prefeitura decretou calamidade na saúde para viabilizar a contratação emergencial de uma nova prestadora para a retomada da normalidade nos atendimentos, o que só deve acontecer na semana que vem. Os pacientes estão sendo encaminhados para unidades centrais. Pelo menos 20 pessoas já registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil de Jacareí contra uma mulher acusada de orquestrar um golpe, onde oferecia lotes de investimentos com retorno de até 200% do valor aplicado. A suspeita é que ela investia esse dinheiro em bitcoins, que é uma moeda virtual. O prejuízo às vítimas chega a 20 milhões de reais. A mulher continua foragida. As vítimas compareceram ao primeiro distrito policial de Jacareí nesta terça-feira para prestar queixa contra a corretora de propriedade de uma empresária do ramo do vestuário. Segundo as vítimas, o esquema acontecia de forma parecida com uma modalidade de investimento conhecida como pirâmide financeira, onde quem está no topo recebe os valores investidos por quem é convidado para entrar no sistema. De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da empresa mantinha um escritório nesse prédio comercial no bairro Vila Branca, em Jacareí. Ela oferecia lotes de investimentos financeiros com promessas de retorno que chegavam a 200% no final do período. O esquema envolvia um grupo de pelo menos 400 pessoas. E de acordo com essas vítimas, a maioria das negociações eram feitas via WhatsApp. E foi justamente a vantagem tentadora que atraiu para o negócio essa vítima, que preferiu não se identificar. Inicialmente era 15% de rentabilidade ao mês, ou seja, você colocava um capital, depois de 30 dias, você pegava o capital mais 15% de lucro. E isso aí foi indo, houve possibilidade da hora de resgatar o dinheiro, girar esse valor para continuar no investimento. O homem conta ainda que investiu 120 mil reais e que até chegou a receber alguma quantia como lucro. Mas na sexta-feira, a proprietária teria comunicado falência e por isso estaria encerrando o negócio. Mas que ninguém sairia no prejuízo. Como sexta-feira era dia de pagamento e o pessoal começou a reclamar que não estava recebendo, ela mandou um comunicado dizendo que ela tomou um golpe, que ela perdeu o dinheiro, porque estava onde a fábrica que ela investia sumiu com o dinheiro. Mas ela falou para não se preocupar que ela ia conseguir pagar, ela ia bancar qualquer prejuízo de qualquer investidor. Ninguém sabe onde ela está, ela não responde contato, a família disse que não sabe. A família também disse que a família investia, toda a família dela disse que também tomou prejuízo. É, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Jacareí. Em instantes, os detalhes da previsão do tempo. Continue com a gente, já já estamos de volta com o Bande Cidade, agora uma e um. Uma e dois, até daqui a pouco. Tchau, tchau.